Guerreiro, eu tô aqui na César com meu parceiro Gastão. Ó, se você quiser comprar galinha, o homem aqui tem galinha. Aí vocês querem galinha do interior, porque vocês querem de graça, vocês não querem comprar. Aqui na César tem, ó. Tá vendo? Aí fica, eita, traz uma galinha pra mim no interior, porque é de graça, não quer mandar nada pro povo, e quer comer galinha de graça. Ô, mas vocês querem, vocês querem ser muito medicina. Então o meu amigo Gastão aqui na César, aqui ele tem galinha de origem, caipira, boa. É, agora vocês ganham a galinha de graça.